28, 29, 30, tem 1, tem 2, tem 3, tem 4, tem 5. Quem se escondeu, se escondeu mais. Como eu. Tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. E aí o o o Só vou eu Mamãe, fica a roupa do Pedrinho Pedrinho, tá me olhando pra casa, viu Porque é quieto e vai tomar bem pra almoçar Tá bom Mamãe, eu tô brincando Tá bom nada, já brincou demais Agora vamos tomar bem pra almoçar Eu não vou almoçar agora, não Vai sim Não, não, não Vai pra casa, meu filho, vai pra casa Vai pra casa, meu filho, vai Depois tu vem pra brincar mais Tá Tchau, crato Vai Se deixar, passa o dia todo aqui em casa Mas Quero ver o meu passar o dia nas caras perto do banco Falando, se eu vou ligar pra cá Que passar o dia, se eu tenho que ser mais de escola Tchau, tchau Tchau, tchau Oque a ordem Seu servo no bar tá tocando Vixe, é, mano Ei, baixa o som aí, vá Só um pouquinho Vou passar agora, meu bebê Oi, mãe Já terminaste esse trabalho de escola Que a senhora saiu pra fazer cedo E a menina voltou pra casa? Ainda não, mãe Acabou a cartolina Aí Jéssica saiu pra comprar outra mais avó dela Aí eu tô aqui esperando Sei Após quando acabar aí, pezinho pra casa, viu? Pode deixar, mãe Tchau, beijos Pode aumentar o som aí Uuuuh Não pode brincar Pronto Ô, mãe Pode não comer Já tomasse banho, Kepler? Já Meu tempo não Ô, banho entumado, viu? Após entra aí que eu vou colocar o seu comer Eu vou comer lá no quarto Eu tô assistindo o telefone Ah, pois vá Que eu deixo lá, vá Tá bom Vá Já tô acostumada a comer sozinha mesmo No meu tempo Comia todo mundo junto na mesa Todo mundo junto Hoje em dia É, todo mundo vê a televisão Eu, hein? Ele fala que é velho, mas não é velho Vamos cuidar de dormir aqui já na tarde Pois é Vou já, mãe Pois é, mãe Cadê Kepler? Pois é Tá lá pra dentro, mãe A senhora cuide e dorme logo, viu? Ô, que é, Kepler? Comia, vai me dar o copinho Kepler, toma pra ir lá dormir Mamãe, eu tô brincando Não, mãe, nada Juta um brinquedo E vá tomar banho Vamos já dormir Cuide Não, mãe A pessoa não pode nem brincar E vai É uma currícula de porta aberta E eu esqueço as vezes Mulher, eu vou desligar, tá? Vou cuidar de dormir Amanhã a gente continua os babás Tá Tchau Tchau, taca Tchau, mulher Depois eu Mulher, vou desligar Tchau Tchau, tchau O que é isso? Já tomasse banho, Ketley? Já É mentira, mãe Ela só manhou os cabelos E esse cordão de grito no pescoço, Ketley? Nem tem Nem tem Dorme suja, acorda limpa Eu tomei banho, eu sei, mãe Eu nem tava chucha Mas eu tomei Que tu, mãe, o que? Mostre os pés, mostre os pés Eu tomei banho, mãe Olha os pés Nem tá jovem, tá vendo? Que não tá, Ketley Os pés pretos Peraí, que raio da banho agora sou eu Peraí Não, mãe, não, eu vou sozinha Mãe, eu vou A Ketley não lava o pé Não lava porque é acertosa Gente, agora a Ketley tem um canal só pra ela E eu cantei essa música A Ketley não lava o pé Lá no canal Então clica aqui no vídeo Aqui, ó Assista o vídeo Deixem o like E inscrevam-se no canal da Ketley, tá? Assistam lá A Ketley não lava o pé Tchau